Item de número 4, processos 485000010502017, dígito 56 e 48500002451, 2017, dígito 23. Anuência à transferência do controle societário direto da Santa Maria Transmissora de Energia SA e da Santa Lúcia Transmissora de Energia SA. Diretor relator, doutor André Peptoni da Nobre. A SPE Santa Maria Transmissora de Energia e a SPE Santa Lúcia Transmissora de Energia são respectivamente titulares do contrato de concessão de serviço público de transmissão nº 3, 2016 e 7, 2016. E em 4 de abril de 2017, por a causa da 11ª reunião pública, essa diretoria colegiada aprovou unanimemente a transferência do controle societário direto das transmissoras, então dentidos pela Planova para PPX Participação. E a decisão foi consubstanciada na resolução nº 6.269, 2017. Assim, o atual quadro societário da transmissora é representado na figura 1. A PPX detém 100% da SPE Santa Maria e 100% da SPE Santa Lúcia. E por intermédio de carta, ambas de 20 de abril, as interessadas protocolaram o novo pedido de transferência de controle societário, agora para a Terna. Após instrução do processo, a SFF, mediante nota técnica 94, de 6 de junho de 2017, analisou os pedidos de transferência do controle societário, a capacidade técnica, a idoneidade financeira, a regularidade jurídica e fiscal da pretensa controladora. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou, e em 5 de junho de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Observa-se que a transferência nos controles societários pretendida envolverá duas etapas. Na primeira etapa, a PPX transferirá a Aleteia Construtoria e a Assessoria Empresarial, o correspondente a 100% do capital social da SPS Santa Maria, e a EGECOM Construtoria e Assessoria Empresarial, o correspondente a 100% da SPS Santa Lúcia. A figura 2 apresenta o organograma societário após a primeira etapa. Então, a Aleteia fica com 100% da SPS Santa Maria e a EGECOM 100% da SPS Santa Lúcia. Na segunda etapa, imediatamente após a primeira, ocorrerá a incorporação inversa da Aleteia pela SPS Santa Maria e da EGECOM pela SPS Santa Lúcia, de forma que as transmissoras passarão a ser controladas pela Terna Plus, com participação igual ou superior a 95%, e outra sociedade do Grupo Terna com participação igual ou inferior a 5%. E na figura 2, a figura 2 apresenta, então, o organograma societário após a primeira etapa. E destaca-se que, para aprovação da operação, o artigo 17 da Resolução Normativa 484, de 2012, exige o preenchimento dos seguintes requisitos, que o pretenso controlador deve apresentar a idoneidade financeira e regularidade jurídica, fiscal, deve se comprometer a cumprir os termos da delegação, conforme o contrato ou autorização em vigor, e apresentar regularidade setorial, caso seja um agente setorial. A transferência de controle societário deve ter como consequência a manutenção adequada da capacidade técnica da concessionária, bem como sua melhoria quando necessária. O agente setorial deve apresentar regularidade setorial, e a operação pretendida não pode implicar prejuízos de qualquer natureza à delegação. Já o artigo 18 da norma exige que as reestruturações societárias respeitem, em síntese, os seguintes preceitos. Manutenção do equilíbrio financeiro garantida, no mínimo, a neutralidade da operação para a delegação, a correspondência entre ativos e passivos vertidos na operação e a integridade dos bens vinculados ao serviço, a individualidade da respectiva delegação e a desverticalização e segregação de atividade estabelecida em lei. A SFF observou que a pretensa nova controladora encaminhou as demonstrações financeiras necessárias, apresentou regularidade jurídica, fiscal e intrasetorial, demonstrou capacidade econômica e financeira, assumiu compromisso de manutenção da capacidade técnica dos empreendimentos e, assim, atendeu às exigências da Resolução 484-2012. A superintendência atestou ainda que não há registro de inadimplência com relação às obrigações setoriais nem processos punitivos em andamento contra as concessionárias. E observa-se que a superintendência de concessão, permissão e autorização de transmissão, encaminhou minutos de termos aditivos aos contratos de concessão e se manifestou favoravelmente à operação. Dessa maneira, por considerar as recomendações favoráveis emanadas da SFF e da SCT, entende-se que a anuência e a operação pretendida deve ser expedida na forma da minuta de resolução anexa já chancelada pela Procuradoria. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos números 48500-1050-2017-56 e 48500-0024-51. 2017-23 voto pela emissão de resolução autorizativa minuta anexa a fim de anuir a alteração do controle societário direto da SPE Santa Maria Transmissora de Energia e da SPE Santa Lúcia Transmissora de Energia, atualmente controlada pela PPX Participações SA, o qual passará a ser exercido integral exclusivamente pela Terna Plus SRL Terna. É o voto. Em discussão... André, só um ponto aqui. No final, você fala que passará a ser exercido integral exclusivamente pela Terna Plus. Na verdade, é 95% pela Terna Plus e 5% pela Terna, né? É, a menção é o controle, né? O controle que é exercido. Ou seja, a maioria das ações integralmente dela. Eu acho que o sentido é esse, porque, de fato, ela não detém 100%. da participação societária, né? Mas, com 95%, ela tem o controle integral, né? Isso se refere à participação societária. E aí, o texto se refere ao controle. Ok. Então, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por anuir a alteração do controle societário direto da SPE Santa Maria Transmissora de Energia SA, e da SPE Santa Lúcia Transmissora de Energia SA, atualmente controladas pela PPX Participações SA, o qual passará a ser exercido integral e exclusivamente pela Terna Plus SRL Terra. Próximo item. Eu vou começar a ver. Eu vou começar a ver. Obrigado.